Edital do concurso do TRF5 publicado, cadastro de reserva, mas para vários cargos diferentes, remuneração muito boa. Nesse vídeo eu vou analisar o edital, te ajudar a entender um pouco esse edital, falar de estratégia de estudo, como que você faz o seu planejamento, vamos falar de ciclo de estudos, de revisões, como que você deve se preparar nessa reta final curta até o dia da prova. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos começar com as informações básicas desse concurso. A banca é a IBFC. Estão previstas somente vagas para cadastro de reserva. Eu achava que isso era proibido, mas está acontecendo com cada vez mais frequência. Como dizem, é raro, mas acontece muito. A data prevista para o dia 13 de outubro, para você fazer essa prova, o que nos dá aí dois meses e meio de preparação, pós-edital. A analista tem um salário de R$14.000 e o técnico tem um salário de R$8.500 e ainda tem mais algumas coisitas a mais. A prova objetiva vale 10 pontos e a discursiva vale 10 pontos e aqui a coisa começa a ficar meio complicada. É um edital, eles gostam de fazer média ponderada, aquela zona toda, mas a gente sabe algumas coisas. Para o cargo de técnico, para o cargo de técnico-judiciário, não para esses três cargos, na verdade. A gente vai ter peso 1 na prova de conhecimentos gerais, peso 2 na prova de conhecimentos específicos e peso 3 na discursiva. Só que conhecimentos gerais e específicos juntos são a prova objetiva. A prova objetiva vai ter 20 questões aqui, 40 questões aqui, que dá 60 questões, mas a prova vai valer de 0 a 10. Boa sorte calculando isso aí. Na prática a gente vê que a prova de conhecimentos específicos vai ter peso 2, então isso vai nos dar 80 pontos e é por isso que eu botei 10 de média para cada um aqui, mas eu estou me adiantando. Objetiva vale 10 pontos, discursiva vale 10 pontos também e vamos embora. Eu vou analisar os cargos de técnico AJAA e AJAJ, lembrando que AJAA, que é analista administrativo, é para qualquer formação superior e AJJ requer formação em direito. Técnico também precisa de nível superior, qualquer formação. Beleza? Então vamos lá, o que a gente tem? A gente tem as matérias de português, direito das pessoas com deficiência, sustentabilidade, atos normativos e informática, como conhecimentos gerais do cargo de técnico. Eu vou começar analisando por técnico. Em média, cada uma delas vai valer 4 pontos, porque são 20 questões, peso 1. Vamos tratar dessa forma? Como se fosse 20 pontos aqui, 80 pontos aqui e a gente vai se entender assim, porque na prática é isso que vai acontecer. A sua nota vai ser de 0 a 10, mas na prática isso aqui importa bastante. Só que é o seguinte, eu olhei a prova anterior de 2017, que foi feita pela FCC e português sozinha teve 10 questões. Então a gente pode esperar a mesma coisa ou algo muito parecido, o que faz com que essas outras matérias de conhecimentos gerais tenham que dividir ali os outros 10 pontos. Eu chutaria deficiência com 3, sustentabilidade e atos com 2 e informática com 3. Não dá para garantir, foi uma outra banca no outro concurso e algumas matérias entraram e outras saíram. Então não dá para ter certeza. Mas eu pintei de verde aqui as principais matérias da prova de 2017 e em conhecimentos específicos foram elas administrativo e constitucional. Disparadamente as que tiveram maior número de questões. Língua portuguesa também, como a gente já falou. Então são as principais matérias. As outras, se aqui a gente vai ter 10 para cada uma, você poderia esperar, por exemplo, 10 pontos, mas são 40 questões. Você poderia esperar aqui uns 20 pontos para administrativo, 20 pontos para constitucional e as outras dividindo ali 3, 4, 5, 6 pontos mais ou menos. Algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas nada muito gritante em termos de comparação não. Beleza? Essas duas são sempre as principais para cargo de técnico. E o que chama a atenção aqui é que normalmente técnico-judiciário da área administrativa tem matérias administrativas. Mas aqui não. A prova veio com penal, processual penal, civil, previdenciário e tributário, que são matérias que serão cobradas também para AJJ. Então, se você é formado em direito, é uma boa você fazer as duas provas, AJJ e técnico, porque vieram muito parecidas. Ao passar aqui, eu lembrei de uma tela, que rapidamente eu queria mostrar para vocês. O último concurso, 2017, teve 14 vagas no edital, assim distribuídas, conforme aparece aqui na tela, e teve 444 convocados. Então, assim, quantidade de vagas no edital não nos diz praticamente nada sobre o futuro do que o órgão pretende fazer. Mesmo cargos que eram cadastro de reserva, tiveram 9 convocados, 14, 13, e o técnico que tinha 5 vagas no edital teve 242 convocados. Não sei como vai ser, como é que eles estão com disponibilidade de vagas, etc e tal, mas mesmo sendo uma prova puramente de cadastro de reserva, eu vou analisar esse edital e pode ser que você tenha uma boa quantidade de vagas depois, de convocações depois. Então, o que tem que ter em mente aqui nessa preparação? Língua portuguesa, você vai fazer questões da banca e BFC. É o principal. Português é questões, 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 não dá tempo de ler a teoria, você não vai fazer isso mais, você vai basicamente fazer questões da banca e BFC. Beleza? E vai aprender dessa forma. 15 questões de cada assunto e tenta girar por todos os assuntos várias vezes daqui até o dia da prova. Daqui a pouco eu vou falar de caderno de erros, etc e tal, mas por enquanto esse é o melhor que você tem que fazer. Olhando o edital novamente aqui rapidamente, eu estava checando se tinha mínimo por matéria e não tem. Eu lembro que eu não tinha visto nada disso. Mas para você ter ideia, existe pontuação mínima em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O mínimo em conhecimentos gerais é uma nota de 1,2 e o mínimo em conhecimentos específicos é 4,8. Por quê? Porque 1,2 é 60% de 2 pontos e 4,8 é igual a 60% de 8 pontos. Portanto, fica claro que a prova de conhecimentos gerais vale 2 pontos e a prova de conhecimentos específicos vale 8. Na prática, como eu falei, 20 questões, 20 pontos, 80 questões, 80 pontos, você tinha que levar isso em consideração mesmo. Mas é isso, não tem mínimo por matéria. E o que isso significa? Você pode zerar uma dessas matérias, você pode não estudar uma delas e zerar a informática, não estudei nada, zerei. Ou então em conhecimentos gerais você pode pegar a processual civil, que é uma matéria boa de deixar de lado, porque ela é enorme. Não vou estudar, não vai ser reprovado por não ter estudado essa matéria se você zerar todas as questões dela, não tem essa divisão de questões por matéria. Beleza? Mas a gente vai ter discursiva sobre conhecimentos específicos. Então, não é um risco muito grande que você está correndo. Mentira! Meu desconfiômetro estava tocando aqui na hora que eu falei isso. A gente vai ter discursiva de estudo de caso, de alguma matéria de conhecimentos específicos, mas não é para nenhum desses três cargos. Beleza? Esses três cargos terão redação. E só para completar a informação, a gente vai ter estudo de caso, uma questão de conhecimentos específicos para os cargos das especialidades. Análise de dados, análise de sistemas de informação, arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, governança e gestão, tecnologia da informação, segurança da informação, suporte em TI. Essas terão estudo de caso. As demais, redação. Um tema que será dado na hora da prova, ou seja, não é sobre conhecimentos específicos. Portanto, você pode deixar de lado alguma dessas matérias, geralmente essa aqui, que é a mais legal de deixar de lado. E mesmo assim, não ser eliminado do concurso e não vai ter nenhum impacto na sua nota da discursiva. Ufa! Claro que cada matéria que você deixa de lado, você está diminuindo as suas chances de ser aprovado, são menos pontos que você vai ganhar. E você tem o mínimo de 60% na prova de conhecimentos específicos. Então, se vacilar demais, você fica de fora pela pontuação mínima. Tá? Mas é sempre algo que a gente tem que ter em mente, porque às vezes é necessário deixar uma matériazinha de lado, que tenha uma quantidade absurda de aulas, como algumas matérias de direito circuladas nesse vídeo. Não estou dizendo que tem poucas questões de processual civil, estou dizendo que é um custo-benefício que muitas vezes é questionável. Então, o que a gente tem que fazer? Nessa preparação, você preferencialmente vai estudar todas as matérias e todas elas vão estar no seu ciclo. Beleza? Mas a gente tem que ajustar a carga horária de acordo com a importância de cada matéria. E essa importância significa... Vamos lá. Ciclo de estudos. A importância tem dois nomes. Tamanho e pontuação. Matéria maior precisa de uma carga horária maior, porque você tem que estudar mais coisa. Matéria que vale mais pontos, precisa de uma carga horária maior, porque ela vai trazer mais pontos para você na hora da prova. Então, o ciclo de estudos é um jogo de fazer aqui e ali, mexer na carga horária, aumentar de uma, diminuir da outra, comparativamente, para você chegar num planejamento bem legal, baseado nessas duas coisas. Então, português é uma matéria que tem muitas aulas e uma grande importância. Ela merece uma carga horária bastante elevada. E eu acredito que informática vai ter uma importância razoável, dentre essas outras aqui de conhecimentos gerais, e ela tem uma boa quantidade de aulas. Tá com asterisco, porque o Estratégia esqueceu de colocar. Isso aqui é baseado na quantidade de aulas do Estratégia, tá? O Estratégia esqueceu de colocar informática no curso. Eu peguei essa quantidade de aulas do passo estratégico, que os meus alunos não usam, beleza? Mas tinha 11 aulas de informática. Matérias que valem muitos pontos e são grandes, dentro de conhecimentos específicos, nós temos administrativo e constitucional. Administração pública é grande e espera-se que valha uma boa quantidade de pontos, porque é um cargo administrativo, né, no final das contas. E uma matéria, como eu falei, de custo-benefício muito ruim é processual civil com 20 aulas, enquanto penal tem 5, proc penal tem 9, previdenciário tem 9, tributário tem 11, proc civil tem 20. Então fica bem ruim. O que se pode fazer com o processual civil, e eu não vou te recomendar abandonar essa matéria completamente, é estudar os assuntos mais cobrados. Tá? Na dúvida, tenta garantir ali metade ou terço superior dos assuntos mais cobrados. Os meus alunos do coaching e do acelerador, inclusive eu estou com matrículas abertas para o coaching agora, hoje é quarta-feira, dia 31 de julho, eu estou com matrículas abertas até quinta, quinta noite. Vai ser um prazer te receber, eu faço o seu planejamento, eu analiso os seus estudos, eu te ensino a estudar, e o atendimento individual por e-mail durante um ano, você conversa comigo durante um ano, depois se quiser renovar, é 50% de desconto. Mas o coaching aproveita, se você quer que eu analise o seu estudo, eu faça o seu planejamento, o link está na descrição, você tem pouco mais de 24 horas a partir do lançamento desse vídeo para entrar para o coaching. Próxima turma somente meados de setembro. Os meus alunos têm acesso à análise estatística dos assuntos mais cobrados. Nesse caso aqui é um exemplo de português do TRF1, eu peguei essa análise aqui para mostrar com vocês o exemplo do TRF1, e você vê que as matérias que estão pintadas de laranja aqui, elas representam 80% das questões de língua portuguesa da banca do TRF1. Um terço dos assuntos, menos do que um terço dos assuntos, responde por 80% das questões. Então se você tiver que escolher assuntos para deixar de lado, escolha dentre aqueles que estejam lá para o final da fila, aqueles assuntos por 0,5% de incidência. Se essa prova tiver 10 questões, você vai precisar fazer 500. É isso? 1% seria fazer 10 vezes a prova, 0,5% 20 vezes, perdão. Você teria que fazer 20 vezes essa prova, daria 200, para cair uma questão de um desses assuntos. 20 vezes esse concurso para cair uma dessas questões de um desses assuntos aqui. Então assim, uma incidência mínima, pífia, se você tiver que escolher algum assunto para abandonar, porque não vai dar tempo de estudar tudo, você escolhe um daqui de baixo. Beleza? Eu vou colocar link para o coaching e para o acelerador de estudos também. Os meus alunos dessas duas modalidades têm acesso a essa análise estatística. Se você estiver vendo o vídeo depois que eu fechei as matrículas para o coaching, entra para o acelerador. A metodologia de estudo é a mesma no acelerador de estudos, só que não sou eu analisando o seu estudo. Vai estar a plataforma prontinha para você aprender e aplicar. Beleza? Mas nos dois casos você tem essa análise estatística. E entra para o acelerador na dúvida também, porque depois se você quiser entrar para o coaching, o que você pagou no acelerador reverte como desconto no coaching, você não paga nada mais para isso. Ok? Continuando. Então a gente tem que levar em consideração... Ai, eu esqueci de falar. Dentro dos meus alunos do coaching eu faço o planejamento, do acelerador eu faço uma aula de como criar o ciclo de estudos para isso aqui. Vou gravar semana que vem, porque essa semana não vai dar tempo, infelizmente. Eu faço uma aula de como criar o seu próprio ciclo de estudos. Então você pega a minha planilha geradora de ciclo, preenche e pô, sai o seu ciclo. Bacana isso aí tendendo o acelerador. No coaching eu mesmo faço. Então, tamanho e pontuação são as duas coisas que você tem que balancear na hora de fazer o ciclo de estudos. E a gente está vendo aqui que as matérias de conhecimento gerais vão valer 3 pontos, 2, 2, 3. Minha expectativa, tá? É uma quantidade aqui média do que a gente pode esperar. Enquanto as matérias de conhecimento gerais vão valer em média 10 pontos. Está certo que se a gente tiver constitucional e administrativa valendo em torno de 20 pontos, 18 pontos, as outras, em vez de valer 10, vão valer 6, 8, 4. Mas ainda assim, em média, vão valer mais do que as matérias de conhecimento gerais. Você só não pode sair abandonando muita matéria de conhecimento geral, senão você vai ser eliminado por não fazer o mínimo de 60% na prova de conhecimento gerais. Beleza? Minha indicação em linhas gerais. Pega 3 dias de estudo. Quantas horas, segunda, terça e quarta. Quantas horas você estuda líquida nesses 3 dias? A Diogo faz 4 horas por dia, nesses 3 dias vai dar 12. Legal. Pega essas matérias e divide em 12. 12 horas de estudo. Não vai ser fácil, mas é o que você vai ter que fazer. O ideal é que seu ciclo gire a cada 3 dias. No máximo, no máximo 4, mas preferencialmente até 3. Então, você tem 8 matérias aqui embaixo, mais 5 aqui em cima, dá 13 matérias. Se você vai fazer isso para 12 horas, já vê que vai ficar apertado, elas vão ficar com, em média, 50 minutos cada uma. Um pouco menos, um pouco mais, fiz de cabeça aqui. Matéria finalizada. Fica com uma carga horária menor. Beleza? Você está só fazendo algumas questões. Cada vez que pega a matéria, faz 10 questões de um assunto. Então, a matéria finalizada pode ficar com 30 minutos para você fazer questões. 10 questões de múltipla escolha. Ok? Isso aqui é a matéria finalizada. Então, você pega e faz assim. Bota todas as matérias. Quais que estão finalizadas? Quais que eu já estudei tudo? Ah, vou botar cada uma delas com 30 minutos. Legal. Quantos minutos eu liberei? Ah, foram três matérias, então eu reduzi de 50 para 30, 20, 20, 20. Eu liberei 60 minutos. Pega esses 60 minutos e dá para outras matérias que vão precisar de mais carga horária. Talvez administrativo constitucional, talvez administração pública. Você joga uns minutos de umas matérias para outras. E assim você vai recalibrando. Eu sei que fica meio abstrato. Novamente, se você quiser ser meu aluno, você vai sair com um ciclo de estudos para você atacar essa prova. Ok? Prometo. Com relação à revisão. Eu vou falar logo da técnica de estudo aqui na parte de técnico. Depois eu só dou uma pincelada analisando de analista AJA e AJJ. Mas a técnica de estudo já vai toda aqui no começo do vídeo mesmo. Com relação a revisões. Pelo amor de Deus, não faça resumos. Você vai fazer questões. A revisão vai ser basicamente via questões. Você vai ler uma aula, fazer algumas questões. Vai ler outra aula, fazer algumas questões. Vai ler outra aula, fazer algumas questões. No mínimo isso. Exercício de fixação. Finalizou a matéria, aí você fica fazendo questões, 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 dez questões por assunto e começa a criar o caderno de erros. Vamos falar depois. Não faça resumo. Você está perdendo tempo ao fazer resumo, porque demora para fazer. E você não vai reler esse resumo. Não vai. E dentre as histórias de aprovados para concurso público, 95% passou porque fez muitas questões. Você não vai ver ninguém dizendo assim, ah, eu passei porque eu fiz muito resumo. Esse cara, para ser aprovado você tem que fazer milhares de questões. Beleza? Aí tem gente que é aprovado fazendo resumo? É. Fez resumo e muitas questões. Outro fez mapa mental e muitas questões. O outro fez flashcard e muitas questões. O outro, dor de cabeça para baixo, fez muitas questões. Todo mundo fez muitas questões. Então já corta as coisas que não funcionam direito, que vão só tomar tempo e vai direto para muitas questões. Beleza? Novamente, nos meus programas eu ensino a organizar a revisão via questões. A gente faz a revisão de quatro grupos que eu criei, em que as questões do final da aula, as questões do PDF, são divididas em quatro grupos e a gente espaça as revisões no tempo. Então você não fica muito tempo sem ter contato com uma aula antiga. Volta e meia ela aparece no seu planejamento de revisão. É bem legal e isso favorece demais a memorização de longo prazo. Chama-se prática espaçada. Quando você espaça no tempo os contatos com a matéria. Ajuda demais a memorizar. Ok? Isso é muito importante. E aí sim, você está revisando via questões, a matéria está finalizada, está tranquilo, você está fazendo o seu caderno de erros. O caderno de erros, não entendi onde escrever mais aqui. O caderno de erros é basicamente um caderninho, um arquivo Word, por exemplo, em que você você anota a informação que você esqueceu, que te levou a errar uma questão. Então era uma decoreba, era uma coisa complexa, era uma coisa abstrata, você errou, esqueceu aquela informação, ao errar a questão, você pega aquela informação e anota no caderno de erros. Um caderno para cada matéria. A informação não é para copiar e colar a questão, não é para jogar a informação que o professor falou que é importante e que cai sempre, não é caderno de professor o professor falou que é importante, é caderno de erros, ele é baseado no que você está errando. Isso é muito importante, senão ele fica gigantesco com um monte de coisa que você já sabe. Então o caderno de erros é baseado só no que você não sabe. Isso é muito importante, é uma grande diferença. Ok? Esse é o básico da técnica. Dentro dos meus programas você vai assistir outras aulas que ensinam mais coisas de organização pessoal, de ambiente de estudos, de disciplina, de melhorar a constância, concentração e os aspectos mentais também que vão influenciar na sua preparação. Isso tudo você aprende, tanto no coaching quanto no acelerador. O coaching é o atendimento individual. O acelerador é o meu atendimento em grupo, tem lives semanais em que eu tiro as dúvidas dos alunos do acelerador. Beleza? Link na descrição se você quiser conhecer, vai ser um prazer te ajudar. Vamos para falar de AJAJ agora. Por que primeiro isso? Porque ele está muito parecido com técnico. Então se você é formado em direito é quase que uma obrigação, e você está desempregado, é quase que uma obrigação você fazer as duas provas, analista e técnico. Ok? Quase certeza que dá para fazer. Esqueci de olhar os horários no edital, mas geralmente dá. E as matérias são praticamente as mesmas. Praticamente não. São as mesmas. A diferença é que informática não cai para AJJ. Acredito que seja só isso. Beleza? Mesmo esquema aqui. Língua portuguesa. Aqui eu pintei de verde as matérias que tiveram mais questões na prova de 2017. Língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, direito civil e direito processual civil. Aqui, PROC civil teve uma importância grande, tá? Então mesmo tendo uma quantidade grande de aulas, ainda vale a pena você estudar ela com um pouquinho mais de atenção. Penal e PROC penal estão juntas dentro de direito penal. Mas metade é PROC penal, na verdade mais da metade das aulas aqui dessas 24 é de PROC penal, é 13 contra 11. E vai resultar em uma quantidade boa de questão também. Essas três aqui tendem a ser as de menor importância. Você pode esperar uma quantidade menor de questões aí para consumidor, tributário e previdenciário. Não são as principais do cargo de AJJ. Geralmente não são. Português provavelmente vai ter 10 questões sozinho. Ainda mais aqui que tem só outras três, talvez tenha até 12. Mas eu chutaria no mínimo 10. Mesmo esquema, você vai fazer questões IBFC para treinar a banca. Porque língua portuguesa é a matéria mais sensível à banca. Então você tem que treinar a questão da banca. E é assim que você vai acertar mais questões. Ciclo, novamente. Você vai levar em consideração o tamanho da matéria. Quais são as maiores matérias de conhecimentos específicos? Direito Administrativo com 24 aulas, Constitucional com 19, Proc Civil com 20, Penal e Proc Penal. Um tem 11 e o outro tem 13. Geralmente elas vêm separadas, não sei porque vieram juntas aqui nesse edital. Está lá, Direito Penal. Eu acho que foi erro. Eu acho que foi erro de configuração. Não é configuração a palavra. Edição também não. Formatação. Eu acho que eles esqueceram de separar penal de Proc Penal. Chuto eu. Pode ter acontecido. Se foi o caso, pior ainda. As matérias separadas, uma com 11 aulas, outra com 13. Mas o custo-benefício delas não é muito bom. E Direito Tributário e Previdenciário com 19 e 13 aulas vai dar um trabalhão para estudar e não deve ser das principais. Mas ainda assim, podendo, recomendo que você estude tudo das duas. São muito importantes. Quer dizer, não são difíceis. Não são fáceis, são um pouquinho difíceis. Confusão, Diogo? Beleza. Então, seu ciclo de estudos vai dar ênfase a essas matérias que estão com a setinha para cima. E a gente pode dar uma ênfase menor para matérias que estão com a setinha para baixo. Começaria por aí. Lembrando que você vai fazer o ciclo de estudos pegando carga horária de três dias e vendo quantas horas de estudo líquido você tem em três dias e esse vai ser o total do seu ciclo. E aí você pega as matérias e distribui isso aí. Ah, são 12 horas, são 16 horas, são 15 horas. Você pega e distribui entre as matérias. Matéria finalizada. Vai ficar na revisão via questões. 30 minutos, dá para você fazer 10 questões de um assunto. Girou o ciclo, voltou na matéria, 10 questões de outro assunto. Girou o ciclo, voltou, 10 questões de outro assunto. Cada vez 10 questões de um assunto. Tá bom? E aí primeiro você vê quais matérias que são passíveis de redução de carga horária para depois ver quanto tempo sobrou e para quais matérias que esse tempo vai. Um detalhezinho aqui, que caberia também para técnico, eu esqueci de falar, é que língua portuguesa você pode fazer com duas vezes de 30 minutos no seu ciclo. Ou uma de 60, se quiser fazer 20 questões. Mais duas de 30 minutos português para você pegar dois assuntos por ciclo. Tem duas entradas de português no ciclo, então cada vez que você pega português você faz um assunto, são dois assuntos cada vez que você gira esse ciclo. Ok? Para a língua portuguesa é isso aí. Se você estiver com todas as matérias finalizadas, parabéns. Você vai basicamente ficar fazendo questões, 10 a 15 questões por assunto, jogando para o seu caderno de erros o que você está errando, voltando a fazer questão, jogar o caderno de erros, voltar a fazer questão, jogar o caderno de erros e reler esse caderno de erros daqui até a prova. Uma vez por quinzena, uma vez por semana, depende do tamanho do caderno de erros, mas o ideal é que você releia várias vezes daqui até lá. E a última semana é de releitura do caderno de erros. Na última semana antes da prova você não precisa nem fazer questões mais, você vai só pegar as decorebas, as suas dificuldades, aquilo que você está errando. É assim que funciona. Mais uma vez, alunos do coaching do acelerador têm aulas exclusivas de caderno de erros. Aluno meu aprovado para o de todo o TCU, mostrando como que ele fez o caderno de erros dele. Aluno meu que acertou 95% numa prova objetiva de tribunal, mostrando como que ele fez o caderno de erros dele. Esses conteúdos são exclusivos de alunos dentro da plataforma. Ok? Então é isso, marcamos as matérias principais, são elas português, administrativo, constitucional e processual civil. As outras mais ou menos ou pouco. E agora vamos para o cargo de analista administrativo, que não tem formação específica para o desespero do C.R.A., que até hoje não conseguiu botar a exigência de formação em administração. Mesma coisa, língua portuguesa, principal matéria, você pode esperar aqui umas 10 questões, mesmo esquema. E as quatro mais importantes de conhecimentos específicos estão pintadas de verde. Administrativo, constitucional, administração e AFU. E são as maiores em termos de aulas para serem lidas. Então essas matérias valerão muitos pontos, provavelmente, e são grandes. Elas vão ter que ter uma carga horária maior no seu ciclo. Você não pode dar a mesma carga horária para AFU e gestão de pessoas, para administração e governança corporativa ou gestão estratégica. Não pode. Matérias maiores, que valem mais pontos, precisam de uma carga horária maior. Essas outras aqui, especialmente essas duas, cara, 5, 6 aulas você lê com razoável tranquilidade, assim, com uma carga horáriazinha tranquila. Então são matérias para você ter uma carga horária decente, mas não precisa de uma carga horária grande, você vai bater essa matéria. Daqui até o dia da prova, se você já não tiver estudado nada dela. Ok? E dentro de conhecimentos gerais, deficiência deve ter uma quantidade boa de pontos, na minha opinião, mas eu chutaria que sustentabilidade e atos normativos vão ter uma quantidade menor de questões, eu chutaria que informática vai ter uma quantidade maior. Chute meu. E levando em consideração isso aqui, você balanceia o seu ciclo de estudos. Mas os principais, novamente, tamanho da matéria, e esse tamanho é quantas aulas inéditas para você, principalmente, e quantos pontos vale cada uma dessas matérias. que a gente não sabe, infelizmente, mas dá para ter uma noção baseada no que eu te falei aqui. O vídeo ficou longo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E se você tiver interesse na minha consultoria, que eu analise o seu estudo e te ensine a estudar, vem para o coaching, matrículas abertas, até quinta-feira, 23h59. Beleza? O link está na descrição. Próxima turma, próximas matrículas, somente no final de setembro. É isso, um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.